Tudo pode ser, se quiser será, sonhos sempre vêm pra quem sonhar Hey baby, tudo, tudo, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu venho trazendo uma dica pra você que sonha em gravar vídeo profissional Fazer sucesso no Youtube e seguir essa carreira aí, essa carreira do momento Essa carreira futurística gastando 10 a 15 reais Tá curiosa ser que você tá amiga? Eu sei porque olha, eu mais do que ninguém entendo o que é querer realizar um sonho E eu não tenho aí o que? Bufunfa pra poder investir em você mesmo Mas com as dicas que eu venho trazendo nesse canal Amiga, você vai investir pouco e deixar os seus vídeos assim ó, profissional Gostou né? Então eu vou mostrar pra você agora todos os fundos que eu utilizo aqui pra você se inspirar Esses fundos são super coloridos, super divertidos e com certeza você deve estar se perguntando agora Sério? Que custou 10 a 15 reais? Sim gente, custou de 10 a 15 reais Pra que eu começasse a fazer esses fundos maravilhosos Foi o meu investimento inicial Eu acho que só o valor desse investimento pra ter esses fundos maravilhosos já vale ó Muito like aí é a sua inscrição nesse canal Então se inscreva nesse canal ó, se inscreve aqui E sem enrolação eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esses fundos maravilhosos Deixa eu pegar aqui do lado pra vocês terem ideia Como é difícil ó, vou pegar aqui todos os meus fundos de uma vez só Olha só Todos os meus fundos gente Sim! São tecidos Eu utilizo tecidos pra fazer esses fundos maravilhosos E deixar meu vídeo super profissional Então eu tenho aqui ó, tecido azul, esse azul lindo e maravilhoso Tenho tecido rosa pink Tenho o amarelo Tenho o de estelinha Que eu adoro, o cheiro é muito bonitinho Tenho o cinza Pra deixar aquele efeito mais profissional Aquela coisa mais séria, sabe? Mais mulher de negócios Então eu tenho cinza Tenho o roxo Tenho o lilás Tenho o rosinha claro E tem esse chevão Chevron Errete Então assim, eu tenho bastante tecido E uma coisa que é muito importante eu dizer pra você É que eu não comprei tudo de uma vez, tá? Eu fui comprando aos poucos Por isso que eu falei que o investimento inicial Foi de 10 a 15 reais O primeiro tecido que eu comprei Foi esse rosa aqui, ó Ele custou 5,50 Então gente Muito baratinho, né? 5,50 Esse tecido Um metro dele tem 1,50 de largura E eu comprei 2 metros Então me custou 11 reais Pra esse tecido aqui, ó De estrelinha E esse de chevron Ele foi mais caro Eu gastei 6,90 Em cada metragem Tendo também 1,50 de largura Deixa eu guardar isso aqui Pra ter mais espaço Pra gente conversar 1,50 de largura Desse tecido Já é uma boa distância Pra cenário Porque eu tenho liberdade, ó Eu posso me movimentar E não fica ali Muito limitada Se você tiver um espaço maior Você pode comprar um tecido De 2 metros de largura, viu? Aí fica à vontade De acordo com o seu espaço Comprei os meus tecidos Na loja Caçula Aqui no Rio de Janeiro Tem essas lojas No centro da cidade Em Madureira Em Caxias Acho que em Nova Iguaçu também E por que que eu tô te indicando, né? Porque eu estou falando Essa loja Não é publi Já vou adiantando Mas é porque lá Fica tudo na prateleira E são os vendedores Que pegam E manuseiam Esses tecidos Então isso evita As pessoas ficarem colocando a mão Manchando o tecido Sujando o tecido Rasgando o tecido E lá também não vende retalho E pelo preço, gente Vale a pena Porque eu estive olhando Em outras lojas de tecidos Aqui do Rio de Janeiro E tava mais caro E não me oferecia Essas vantagens Então agora você já sabe Como ter um fundo Mais profissional Um fundo pra você Gravar seus vídeos Gastando bem pouquinho Sem precisar fazer Aquele investimento alto, né? Porque afinal Quem tá começando Não tem dinheiro Pra ficar investindo Em coisa Ah, eu sei Eu super entendo, meninas Super entendo Se você quiser saber Como é que eu faço Pra pendurar esse fundo Como é que eu utilizo Esse fundo Aonde que eu coloco Esse fundo Pra ele tá bem esticadinho Comenta aqui embaixo Que no próximo vídeo Eu trago pra você A maneira que eu faço isso Também gastando bem pouquinho, tá? Tem duas maneiras Que eu faço isso Que são super econômica E aí você escolhe Qual vai ser a melhor pra você De acordo com o teu financeiro Então é isso Eu espero que você tenha gostado Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto E aí Tchau 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 Tchau